A CIDADE NO BRASIL 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 . . . A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou o sol! E disse que o sol, que caiu! Aqui está, que caiu! Que caiu ua, que se usa, que caiu! Ma se não me armar a bella, eu vou passar, sim, senhor! Invio Júnior, não esqueça de nãoONHACHA, que caíste de um sabor que a Jorge Piñera e não, compita Macario, há um amigo que diz que vai para adelante e que vai sem frenos não sei que a probabilidade há nesse corrido, compita Macario o que vai virar? O mero buitre que vai ganhar mil pesos se lhe quedas a todos como buitre de Michoacuá Senhoras e senhores A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí